Olha gente, nós vamos ter agora primeiro os parabéns e depois o corte do bolo. Agradecemos a imprensa de Carmaru em nome da prefeitura de Carmaru, em nome do prefeito Rodrigo Pinheiro. Agradecemos a Cervec Coca-Cola e o pessoal que cooperou e ajudou mais uma vez aqui no bolo do Carmaru 167 anos. Carmaru que vive hoje um dia histórico. Carmaru, a cidade do desenvolvimento, a cidade que cresce a cada dia. Vamos tirar? Um, dois, três, os parabéns para Carmaru. Um, dois, três. Parabéns para você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de... Parabéns para você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E viva Carmaru! Neste momento, o prefeito Rodrigo Pinheiro fará o corte oficial do bolo ao lado de sua mãe, Mércia Pinheiro. Ao lado das mulheres secretárias e amigas de Carmaru, que estão ao lado do prefeito Rodrigo Pinheiro. Vamos aí ao corte oficialmente. Vamos ver para quem vai o primeiro pedaço que o prefeito vai entregar. É, vamos ver aí. Vamos aplaudir. Quem será o primeiro pedaço do bolo? Vai nada. Olha aí, oferecimento. Aê! A querida mãe do prefeito Rodrigo Pinheiro. Obrigado, Andressa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.